Você recebeu uma proposta para fazer uma parceria ou sociedade investir na construção de imóveis de casas, apartamentos, mas não tem a menor noção sobre isso. Não é do ramo, é uma advogada, um médico, um empresário e nunca mexeu com cimento. O que é importante saber para entrar numa sociedade, fazer uma parceria e investir nesse ramo tão atrativo, com recompensas reais, que é o mercado da construção de imóveis? Fala aí meu, aqui é o Marco Meneghetti, eu sou especialista em edificações e criador do Investidor Construtor, um método onde eu ensino passo a passo de como você ter resultados reais no mercado imobiliário, construindo imóveis para vender, impactando cada vez mais pessoas e gerando mais negócios. Algum conhecido teu já está construindo e está ganhando muito dinheiro com isso. Ele compra lote, compra terrenos, constrói casas ou apartamentos para serem vendidos, está se dando bem e convidou você para uma parceria, entrar junto com ele. Aí você se anima, se interessa e quer saber mais. Ótimo, porque você já vai ter a referência de alguém que está fazendo isso. Você não vai precisar começar do zero ou precisar sair por aí procurando uma cidade, um terreno, um arquiteto para elaborar o projeto, um construtor para fazer a sua obra e o corretor para vender. Quando você faz uma parceria com alguém capacitado e que vai agregar a experiência e os processos que ele já está fazendo, isso vai te aliviar o seu caminho para você também ter sucesso, ainda que você não esteja pronto para fazer tudo isso sozinho. Eu comecei assim também, eu era engenheiro de uma construtora de prédios de alto padrão residencial e comercial. Só que meu primo, médico, começou a construir casas populares e me convidou. Eu fui para lá para executar a construção, tocar obra e investir também. Lá eu passei pela curva de aprendizado, aprendi todo o caminho, apliquei meus conhecimentos de edificação, de construção, conheci corretores, me familiarizei com a região, entendi o mercado, o projeto, o tamanho ideal da casa, o valor de venda ideal, o produto certo para aquela demanda. E assim, com a visão de mercado e da execução de obra, eu passei a convidar os meus conhecidos, os meus amigos, que também queriam investir. O mercado da construção de habitação é poderoso e com uma demanda faminta. E sempre constante. A habitação, ela representa uma porcentagem grande no orçamento familiar, seja na despesa de aluguel ou na prestação da casa própria. Todos os dias nascem crianças e as pessoas se casam. Mas como fazer essa parceria ou sociedade? Vai ser na pessoa física ou jurídica? O terreno, a construção, vão ficar em nome de quem? Vai ser através de uma empresa, uma incorporadora, uma construtora ou na pessoa física mesmo, em nome do seu conhecido que te convidou ou em nome de vários proprietários. Os bancos só financiam imóveis se a documentação do terreno, da obra e dos proprietários estiverem 100% ok. Caso contrário, não vai ter financiamento. E se algum proprietário estiver com o nome sujo, não vai ser liberado o financiamento. Portanto, atenção com as parcerias. Uma vez, um amigo que estava investindo comigo me perguntou. Marcão, e se você morrer, cara, no meio do caminho? Como que fica o meu dinheiro que eu investi na obra, se o terreno, se a construção, tudo está no teu nome? Puts, meu, ele estava certo, cara, e continuou. Poxa, eu te conheço, sei que não tem problema nenhum, confio totalmente em você. Mas qual é a segurança desse negócio? Caramba, ele estava certo. E se acontecesse alguma coisa comigo? Na construção, como em qualquer outro investimento, você precisa ter a segurança do negócio. E como ter a segurança do negócio? Através de contratos. Compromissos, acordos, tudo que for acordado é melhor. Já o risco? Faz parte de qualquer negócio. Pode vir uma crise econômica bem no meio das suas vendas. Ou os bancos mudarem as regras do crédito. E vai dificultar o financiamento. E ficar complicado para aprovar o financiamento para o seu comprador. Ou então o empreiteiro falir durante a obra. E para retomar com outro empreiteiro. Vai ter gasto a mais e vai comprometer a rentabilidade e o seu ganho ser bem menor do que o esperado. É o risco, como em qualquer outro negócio. Uma outra questão importante para esclarecer é sobre o imposto de renda. Como que você vai declarar no seu imposto de renda esse investimento ou essa sociedade? Nas vendas de imóveis é preciso pagar o imposto sobre o lucro imobiliário. Então se houver ganho de capital, você vai pagar imposto. E define alguns prazos de obra, prazos de vendas. Estabeleça algumas metas para saber em quanto tempo você pode converter essa aplicação em dinheiro. Essa é sua liquidez. E tenha bem esclarecido as expectativas desde o início de qual vai ser a sua gestão desse investimento. Você vai participar no acompanhamento da obra? Claro que não na execução da obra em si, mas participar das negociações, das compras, do controle? Ou será somente uma aplicação de dinheiro e você vai aguardar o retorno das vendas? É importante ficar claro as incumbências de cada um. Se você quer saber como ter resultados reais no mercado imobiliário e tem dúvidas para entrar numa parceria com um investidor ou quer saber como criar um grupo de investidores para participar e construir com você, aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o material exclusivo. Vai lá na descrição e baixe o material. Obrigado pelo seu tempo e por fazer parte da maior comunidade de empreendedores do mercado imobiliário e da construção de imóveis. Beleza? Um forte abraço, fica ligado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí Obrigado.